É possível usar a lei da atração para reconquistar um amor e fazer alguém querer voltar para você. Mesmo que você já tenha se afastado, o universo pode permitir que vocês se reaproximem e reatem o relacionamento. Vou te explicar como você pode conseguir uma reaproximação e um recomeço no seu relacionamento usando a lei da atração e o poder da telepatia. Acredite, isso é muito poderoso e efetivo. Eu sou Cíntia Brunelli e se você ainda não fez a sua inscrição nesse canal, então faça isso porque vem muita coisa boa por aí. Antes de explicar em que consiste a técnica, eu vou falar algumas coisas que você precisa saber. Não passe o vídeo para frente porque são informações importantes. Se você fizer a técnica sem saber dessas coisas que eu vou explicar, talvez a técnica não funcione. Ok? Então preste atenção. A primeira coisa que você precisa saber é que o universo não faz juízo de valor. O que importa é o que você acha que é certo. Se você acha que é certo que o outro corra atrás de você, então você pode conseguir que ele venha atrás. Mas se lá no fundo você tiver dúvidas se ele deveria falar com você ou se você não sabe ao certo se você quer receber uma mensagem, aí não vai rolar. Você precisa ter convicção sobre o que você quer. O mesmo vale para vocês reatarem a relação. Você precisa ter certeza de que é isso que você quer. A lei da atração é formada por certezas. Se você tiver dúvida se você quer mesmo voltar para ele, não vai funcionar. Você precisa ter clareza de que é isso que você quer. E você também precisa ter convicção de que a técnica vai funcionar. Precisa ter fé. Se você fizer a técnica pensando, ai que bobagem, ai nem acredito que eu estou fazendo isso. Ai nem adianta fazer porque não vai funcionar. Tem que acreditar que você vai fazer a técnica e a mensagem dele está vindo para você. Outra dúvida é sobre o livre-arbítrio. Muita gente se sente mal de usar técnicas de telepatia porque pensa que vai interferir no livre-arbítrio do outro. Como se fosse uma coisa errada. Mas não é isso que acontece. Afinal, você vai fazer a técnica com um objetivo positivo. Que é o de vocês se reconciliarem. O que não pode é usar técnicas com finalidades obscuras. Como fazer o outro vir atrás só para você se vingar e pisar em cima dele. Mas não é isso que você quer. Então pode ficar tranquila. Além disso, você também certamente já usou telepatia até sem saber. Por exemplo, quando tem alguém que te deve um dinheiro e aí você fica mentalizando. Fulano, me pague fulano. Fulano, preciso desse dinheiro. Fulano, me devolve. Fulano, me paga. Até que o cara vai lá e te paga. Nesse momento, você estava se importando com o livre-arbítrio do caloteiro? Não, né? Você queria que o caloteiro te pagasse. Outro exemplo. Quando você está fazendo um processo seletivo para ser contratado por uma empresa. E aí você fica pensando no funcionário que faz a avaliação. E fica pensando. Me contrata, me contrata, me contrata. Me escolhe, me escolhe, me escolhe. Nesse momento, você está se importando com o livre-arbítrio da pessoa que está fazendo a seleção da contratação? Não, né? Então, desencana dessa história de livre-arbítrio. Porque só seria ruim se você tivesse um objetivo maldoso. O que não é o caso. Ok. Feitas todas essas explicações. Agora eu vou dizer em que consiste a técnica da telepatia para o cara te mandar mensagem e te pedir para voltar. É assim. Antes de mais nada, você precisa estar com a sua energia elevada. Se você estiver em desespero, não vai rolar. A minha sugestão é a seguinte. Você vai tomar um banho bem relaxante. Depois você vai passar hidratante no corpo. Enquanto você ouve uma música bem gostosa. E aí você vai tomar alguma coisa que te agrade em alguma taça. Pode ser até água, se você quiser. Mas em uma taça. Para você se sentir bem fina. Tudo isso vai te ajudar a elevar a sua energia. Feito tudo isso, quando você estiver se sentindo maravilhosa, você vai dizer. Querido universo, eu quero receber uma mensagem do fulano. E aí você vai imaginar o que você quer sentir quando essa mensagem chegar. Vamos supor que fosse agora. Como é que você se sentiria? Você sentiria felicidade? Alívio? Paz? Amor? Sinta como se já tivesse acontecido. Aí vem o passo seguinte. Você vai abrir o bloco de notas do seu celular. E você vai imaginar qual seria a frase que você gostaria que ele te dissesse. Imagine que ele te mandou uma mensagem pedindo desculpas. Uma mensagem pedindo para voltar. Qual seria a frase que você gostaria de ler? Escreve esse pedido de desculpas. Ou esse pedido para voltar. Enfim, esse pedido que você quer. Essa mensagem que você quer. Escreve ela no bloco de notas do celular. Usando as palavras que você acha que ele usaria. Depois de escrever a mensagem. Diga. De preferência em voz alta. A frase. Universo. Eu quero que o fulano pense tanto em mim. Que ele sinta que precisa me enviar essa mensagem. Você vai dar um comando ao universo. E enquanto você estiver fazendo a técnica. Você deve acreditar que é possível. É como se a mensagem já estivesse vindo. Sinta-se feliz. Como se a mensagem já tivesse chegado. Pode ser que demore alguns dias. Afinal. O cara vai ter que lutar contra o seu próprio orgulho. Para te enviar essa mensagem. Então seja paciente. Você pode repetir essa técnica ao longo dos dias. Você pode ler a mensagem que você já escreveu. Ou você pode escrever mensagens novas no seu bloco de notas. Mas sempre nesse sentido. Como se ele tivesse escrito uma mensagem. Pedindo para voltar. E você precisa se sentir feliz durante a técnica. Ou seja. Se você está com a energia baixa. Se você está triste. Chateada. Chorando. Não faça a técnica. É melhor você elevar a vibração. E aí deixar para fazer a técnica. Quando você estiver com a energia lá em cima. Outro ponto importante. É que durante o resto do tempo. Você deve buscar fazer coisas. Que façam você se sentir mais confiante consigo mesma. Pode ser ir para a academia. Ou ir em um parque. Ou usar maquiagem. Ou sair jantar com as amigas. Ou estudar alguma coisa diferente. Tipo entrar para uma aula de alguma língua estrangeira. Enfim. Faça coisas que deixem você se sentindo melhor consigo mesma. Assim a sua energia vai estar lá em cima. Quanto mais leve você estiver. Mais magnética você se torna. Faça essa técnica. E não entre em contato com o homem. Espere ele entrar em contato. Como eu disse. Pode ser que demore alguns dias. Afinal ele vai ter que lutar contra o próprio orgulho. Mas se você tiver paciência. E confiar no processo. Acredite. Ele vai enviar a mensagem. E quando isso acontecer. Não esquece de voltar aqui nesse vídeo. E deixar um comentário. Porque eu vou adorar saber. Essa técnica é muito poderosa. Então pense bem. Se você realmente quer receber essa mensagem. Tá bem? A parte que mais importa na hora de mudar de vida. Em qualquer área. Relacionamentos. Finanças. Saúde. Etc. E saber por onde começar. Essa é a parte mais importante. E também é onde as pessoas mais sentem dificuldade. Elas até já sabem que existe a lei da atração. Mas não entendem o que precisam fazer. E o fato é que a vida pode ser muito mais do que você imagina. Seus sonhos estão ao seu alcance. E você tem o poder de realizá-los. Se você deseja descobrir como transformar seus sonhos em realidade. O treinamento mestres do universo é o que você precisa. Em cada aula você vai aprender como ativar o poder do seu subconsciente. Alcançando a mentalidade correta para realizar seus sonhos. Com a mentalidade certa você pode alcançar qualquer coisa que desejar. No treinamento mestres do universo você vai ter acesso a técnicas poderosas que vão te ajudar a se livrar das crenças limitantes que impedem o seu sucesso. Além disso você vai ter acesso a exercícios práticos que vão te guiar no caminho da realização dos seus sonhos. O treinamento mestres do universo é para todas as pessoas que desejam expandir a sua consciência e descobrir o poder que existe dentro de si. Se você deseja mudar a sua vida e realizar seus sonhos não perca mais tempo. Daqui um ano você vai se arrepender por não ter começado hoje. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você permita que eu te ajude. Eu quero te levar pela mão para te dizer exatamente o que é preciso fazer. Tudo está disponível para você. De forma objetiva, simples e descomplicada. O link está na descrição do vídeo. Eu recomendo que você assista tudo o mais rápido que você puder. Eu vou ensinar tudo que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, as suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Clique no primeiro link que está na descrição desse vídeo aqui e eu te encontro no treinamento mestres do universo. Nos vemos lá. Até.